Que bom que você já está podendo dirigir, sinal que já deve estar melhor. Olha aqui o seu presentinho. Você não tem vergonha de usar o pobre do menino? Eu não usei o Shui. Eu só disse que ele devia agradecer pela atenção que você deu a ele e a família dele. Você pensa que eu sou boba? Onde é que você quer chegar com essa tua gentileza toda? Eu só quero ser seu amigo. Somos vizinhos. Temos que conviver bem um com o outro. Você não acha? Não, eu não acho. Eu não sei por que você quer ser meu amigo. Eu não tenho nada a ver com você. Regina, de quem? E por que você tem tanta mágoa? Isso não é da sua conta. E para de me chamar de Regina. Sabe uma coisa? Eu pensei e repensei e... Eu não consigo entender como é que uma mulher tão bonita pode ser desse jeito. Pois eu sou desse jeito e ponto. Pena. Tão bonita e tão amargurada. Você vai me pagar caro por esse beijo. Seja o preço que for, eu pago com todo prazer. Engraçadinho. Eu quero ver você manter esse bom humor quando tiver que deixar fazendo a Carvalhagem, porque eu quero ver você longe daqui. Eu quero ver você desaparecer daqui para sempre. Eu quero ver você. Eu quero ver você. Eu quero ver você. Eu quero ver você. Eu quero ver você.